Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever porque é totalmente grátis. Ativa o sininho para receber as notificações porque toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber uma notificação. E se você ainda não me segue no Instagram, gente lá tem muito conteúdo que é diferente aqui do canal, viu? Então agora bora lá para o nosso vídeo. Nessa aula eu vou trabalhar com as mangas descartáveis da mágoa, emulsão, sabor, leite, o corante soft gel marrom, o preto e o rosa boneca. Bom minha gente, a massa que eu vou usar aqui é uma massa manteigada, tá? Que eu vou fazer pelo método reverso. Então o método reverso é aquele quando você começa pela farinha e a manteiga junto, tá? ou margarina. Aqui eu tô usando margarina, 80% lipídios. Então tem 100 gramas de margarina. Acabei de tirar da geladeira, tá? 200 gramas de farinha. Então nós vamos misturar a farinha aqui com a margarina até virar uma farofinha. É rapidinho na batedeira, coisa de um minuto ela já mistura. Vai na velocidade baixinha, tá? Olha lá pessoal, virou uma farofinha, tá? Então esse método reverso, gente, é o mais seguro pra quando você vai preparar uma massa manteigada. Por quê? A partir do momento que a margarina entrou em contato aqui com a farinha, ela envolveu os grânulos, né? Da farinha. E isso vai evitar o desenvolvimento do glúten no momento que a gente precisa bater a farinha com os demais ingredientes, tá bom? Então eu prefiro esse método aqui. Olha, então já virou uma farofinha. Agora eu vou misturar o açúcar. E vou bater mais um pouquinho só pra misturar. Então olha só, agora já ficou uma farofa mais soltinha. Aqui eu tô com o leite. Além do mais, gente, esse método é super fácil, né? É bem rápido de fazer. 50 ml de leite, eu vou acrescentar aqui uma colher de café da emulsão sabor leite da Mago pra dar sabor. Você pode usar a emulsão da sua preferência, pode usar baunilha. Então as emulsões da Mago são apenas aromatizantes, tá? Não é emulsificante. Então agora eu vou acrescentar o leite aqui. Vocês vão ver que essa farofa já vai virar uma massa a partir do momento que coloca o leite, tá? Em seguida eu já vou acrescentando os ovos, ó. São três ovos que eu vou colocar aos poucos. Com a batedeira ligada ainda, tá? Ó. Ó. Vamos lá. Então veja como já se transformou aqui, né, a massa. Então, gente, a partir deste momento que eu coloquei os ovos, eu vou bater por mais uns 3 minutos ou até essa massa ficar bem leve e cremosa. Então não precisa bater muito depois que coloco os ovos aqui. É aproximadamente 3 minutos mesmo na velocidade média. Não precisa usar também a velocidade alta. Prontinho, olha que beleza. Eu tenho uma massa já bem cremosa, ó, lisinha, né? Então não tem mais nada de farinha, pelotinha, tá tudo perfeito aqui, tá? Então agora eu vou acrescentar o fermento em pó. Então, olha, uma colher de sobremesa rasa de fermento em pó. Bater só pra misturar agora. Então, olha, você que vai fazer essa massa decorada, você tem que deixar tudo já separadinho, prontinho, porque a partir de agora não pode ficar demorando com o processo, tá bom? Então, olha, eu vou separar agora dois potinhos com 70 gramas de massa, tá? Que é pra colorir. Isso aqui. O restante da massa eu vou colocar numa manga descartável. É o jeito mais fácil, tá? De montar essa massa. Porque ela tem que ser aplicada lá na forma, não pode ser colocada de qualquer jeito. Pra dar certinho lá o desenho. É fácil de fazer, mas tem que seguir aqui as técnicas. Vou fechar aqui com o amarrilho. Pra não ficar saindo massa pra fora, né? Gente, essa aqui eu vou tingir de marrom, então eu vou colocar o marrom e um pouquinho de preto, porque eu quero um marrom bem escuro. Depois que assa, ela escurece mais, tá? Então, não precisa deixar muito escurão, não. Colocar aqui na manguinha descartável. Então, essa é a manguinha de acabamento, tá? Amarrilho. E essa aqui eu vou tingir de rosa. Aqui eu tô com rosa boneca. Esse rosa é lindo demais. Manga descartável. Aqui eu tô com uma assadeira, a medida dela é 18 de boca, ela tem 8 de altura e 14,5 aqui no fundo. Eu vou começar com a massa clara. Ó, fiz um fundinho de mais ou menos 1 centímetro. Então, olha, esse eu cortei um pouquinho maiorzinho e esse um pouquinho menorzinho. Então, o marrom é um pouco mais grossinho, mas não pode ser muito grosso, tá? Então, minha gente, eu vou espalhar aqui, tá? Em toda a extensão, ó. No meio, tá? Bem no meio aqui eu tô colocando. Assim. Agora, eu pego o rosa e vou colocar dentro do marrom, tá? Então, gente, não é por cima, é por dentro. Você pode entrar aqui com o bico, ó, e vai apertando. Você vai ver que ele vai se espalhando. Olha lá, é isso aqui, tá? Então, agora eu coloco um pouquinho mais do marrom por cima. E agora, eu venho com o branco novamente. Então, eu vou cobrir tudo isso aqui com o branco. Olha lá, cobrir. Agora, eu vou fazer de novo a mesma coisa, só que agora eu vou fazer duas vezes, tá? Um pouco aqui no canto e outro pouco mais pro cantinho aqui do buraco. Então, eu vou fazer aqui, ó. Pra meio que desencontrar daquele primeiro que nós fizemos, que nós fizemos bem no meio, né? De novo, eu vou entrar aqui, ó, dentro do marrom. Agora, aqui por cima. Pra ser nada muito certinho, não, viu? Você nem vai conseguir fazer assim tão certinho. Ó, de novo a massa branca. Procura colocar aqui, tá? Entre um risco e outro do desenhado, pra ficar bem separadinho os dois. Agora, cobre. E agora, eu vou novamente fazer um risco só no meio, com esse que sobrou aqui, tá? Que já não tem tanto mais, já tá acabando, ó. Ó. Olha, coloquei até umas pintinhas aqui com a massa que sobrou. Então, olha, eu tenho que terminar com a massa branca, tá? Porque todo esse colorido, esse desenhado, tem que ficar dentro do bolo. Dá uma espalhadinha de leve aqui, não pode movimentar muito, tá? Agora, já que sobrou aqui um pouquinho, como eu não quero desperdiçar, vou fazer aqui umas pintinhas só, tá? Só pra aproveitar essa massinha aqui. Prontinho, minha gente. Agora é forno médio, 180 graus, por aproximadamente aí uns 45 minutos. Depende aí do seu forno, tá? Hoje eu quero dar um destaque aqui pra apostila de Slice Cake, né, gente? A sensação do momento. Então, nessa apostila aqui, gente, além das receitas, vocês vão aprender aí todo o passo a passo de como fazer a montagem dessas fatias perfeitas, né? Ó, gente, tudo fotografado. Além de várias receitas aqui de massas e recheios pra Slice. Então, eu tenho dois formatos de apostila. A apostila impressa ou a apostila digital que você recebe por e-mail. A apostila impressa, ela vai assim, ó, encadernada. E todas as minhas apostilas são totalmente ilustradas. Então, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, é só o chamado. É o WhatsApp. Olha, minha gente, já tá quase frio aqui. Tá um pouco morninho ainda, mas eu já vou desenformar. Olha que lindo que fica, ó. Deu pra ver já a fofura dessa massa, né, minha gente? Vocês vão ver que, além de linda, a massa é sensacional. Gente, olha que lindeza que fica isso aqui, pessoal. Ó. Ó, que beleza. Cada fatia que você cortar vai estar diferente, viu? Depois eu vou cortar mais uma. Presta atenção. Ó. Olha isso aqui. Não é só linda, né? Ó. É ou não é pra impressionar uma receita como essa, hein? Conta aí pra mim. Olha só, minha gente. Mas é muita lindeza, né? Deixa aí pra mim nos comentários. Vocês já conheciam essa técnica de fazer oncinha no meio do bolo? Então, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou, não vai embora sem deixar o seu like, porque é aí você que vai estar me ajudando. Um beijo grande pra você e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.